Música Bumba tá pro lado, diz que sou rua E o meu jingado, diz que sou rua Ando sempre ligado, diz que sou rua Dei alucinado, diz que sou rua Bumba tá pro lado, diz que sou rua E o meu jingado, diz que sou rua Ando sempre ligado, diz que sou rua Dei alucinado, diz que sou rua Diz que sou sou, aka flow flow Ok, K, K, Joe Minha estileira é monstro, bomba tá pro lado Nike, Air, Easy Rua pra caralho, é o estilo de Breeze Se eu tiver chapado, mando não me avise No rap eu jogo hard, eu sei que parece easy Não se minimize, vejo o verme pise Desconfere de todos pra não cometer deslize Realize o que dizes, depois se estabilize Focado não brise, porra focalize Hip Hop é febre, mordida em Walking Dead A rima é o produto bruto que a rua me pede Tô no meu QG do mal, liga a CDN Sou rua e ajo como tal, ninguém chega e treme Oh oh, toho, a gada não é tua Reclamações, 0800, diz que sou rua Dei alucinado, grito, sou rua O meu tá pro lado, grito, sou rua E o meu gingado, grito, sou rua Ando sempre ligado, grito, sou rua Dei alucinado, grito, sou rua Então diz que eu sou rua Sou capão, sou fundão Sou aguerido e bravo, sou um homem com uma missão Também sou disposição Sou caras e bocas, mas não sou só na multidão Sou classe baixa, sou classe alta Sou agressivo, sou leão nessas calçadas Junto a todos, pingo de suor da caminhada Chama meus inimigos e serve uma limonada Se envolver, já que a gente corre, né? Sou usar em boat, correndo pelas calçadas Sou função, sou instinto coletivo Sou abaixo de zero desse gelo que eu vivo Sou mar e ruana, também sou itaipava Sou capuz na cabeça, riscando muro de raiva Sou, sou um dos humildes, dos dinheiros Sou o gueto, sou o preto Dei salt, também sou o mundo inteiro Bomber tá pro lado, diz que sou rua E o meu gingado, diz que sou rua Ando sempre ligado, diz que sou rua Deiro alucinado, diz que sou rua Meu meu tá pro lado, diz que sou rua E o meu gingado, diz que sou rua Ando sempre ligado, diz que sou rua Deiro alucinado, diz que sou rua Piloto de fuga, golfe aspirado vai Free solto na rua, tá ligado pai Baiano falo oxente, mineiro falo ai Rap insano vai com a gente, já que o dinheiro não vai Nós rimas se espancando, sem dó nós tá fazendo Meu rap se espalhando, melhor que tá até No fim do gueto lá da leste Pior dos vagabundo, passei direto no seu teste Melhor do melhor do mundo, MC virou comédia Marcelo Ardine Meu rap não é piado, seu é tchê-tchê-rê-tchê-tchê Seu rap frutari igual, cine na TV Mostra os sós putari igual, cine privê Nós é rua, porque a rua mostra quem são os reais Tem MC que diz que é homem, atrás das redes sociais Perseveranças, tu cigarra, eu herdei dos ancestrais Rap pro cê é diversão, cê é criança e nada mais No meu tá pro lado, diz que sou rua E o meu gingado, diz que sou rua Ando sempre ligado, diz que sou rua Deiro alucinado, diz que sou rua No meu tá pro lado, diz que sou rua E o meu gingado, diz que sou rua Ando sempre ligado, diz que sou rua Deiro alucinado, diz que sou rua Na base, em cima dos claps, seguindo os hip-hats Juntos, kiki, solta, play P2, 0 e gote, pack, ligeiro tipo Ferrari Alta capacidade, rap, rua, flow Combinação, fatalities, beat, eu curto o pegado Um dirty pro improvisado, e se não tem, eu que eu quero Deixa que eu mesmo faço Atencioso nas paradas que se formatou chegado E as partes que são rua, se cola do meu lado Tipo aumentando HP, agora to suavizado Engraçado e vira rimes que só dizem São Cabaço Ganhei diploma das ruas, eu fui abençoado Na batida, no fim, agradeço, muito obrigado Bomber ta pro lado, diz que sou, diz que sou E o meu gingado, diz que sou, diz que sou Ando sempre ligado, diz que sou, diz que sou Deiro alucinado, diz que sou, diz que sou Bomber ta pro lado, diz que sou, diz que sou E o meu gingado, diz que sou, diz que sou Ando sempre ligado, diz que sou, diz que sou Deiro alucinado, diz que sou, diz que sou Na rua pra caralho